Rádio Jovem Pan Chicão é do Corinthians no Pacaembu Levanta a grande torcida do Coringão Levanta a fiel torcida corintiana Solta a voz, solta o grito Gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro 23 minutos para terminar no primeiro tempo Aqui no Paulo Machado de Carvalho De pênalti Chicão bate firme e forte Canto direito e naveu seu Jorge O Jorge avança pelo meu campo Pé direito, jogou na meia para o Danilo De primeira, Paulinho vai marcar Vai ser um gol Rádio Jovem Pan Paulinho, o bolaço do Pacaembu É para botar um sorriso do tamanho do Pacaembu na cara da gente corintiana Explode a torcida do Corinthians no Pacaembu Levanta a torcida Que solta a voz Que solta o grito Para comemorar um golaço